Pessoal, vou mostrar aqui um pouco pra vocês da nossa maternidade Pietran Puro aqui, cruzada com Duroc Puro, animais F1 50% Duroc, 50% Pietran, 2 dias de vida Se você é novo, tá chegando agora por aqui, não me conhece Meu nome é Janu Dantas, seja bem-vindo Landraça e Puro aí, cruzada com o reprodutor Lajar Puro, animais F1 Estão aí com 20 dias de nascido Olha que luxo, essa Pietran aí, tá em trabalho de parto ainda Nasceu 11 animais, 10 vivos e 1 morto E ainda pode nascer mais aí Duroc Puro aí, pra semana que vem Aqui ó, Pietran Pura Olha os animais aí, Landraça, Lajar White Mais uma Landraça aí, cruzada com o Lajar White Duroc Puro aí Os filhotes da toalha, tá casinha lá Tá com 4 dias de parida Pietran Pura aí ó, um dia de vida aí ó E aqui tá a vovozona, aonde tudo começou Quando essa porca eu comprei ela, nem a granja eu tinha ainda Eu criava ali o favor na granja de um rapaz Então é um, é pra você entender o quanto é importante a gente sonhar, buscar e acreditar Essa porca tá na nona cria já E olha aí o padrão dos animais aí ó Essa é a nona cria dela Cruzada com o Duroc Puro O Duroc Puro cruzada com o Pietran sempre vai nascer assim ó Vermelhinho, ou castanhão claro, castanhão escuro Tem mais de um Pietran puro aqui ó, pareda E é isso aí Trabalho, dedicação E fé em Deus A gente vai alcançando nossos objetivos Alcançando nossas metas E vencendo aí dia após dia Pietran com o Duroc ou nasce nessa corzinha mais clara Ou nasce mais escuro ou vermelho Tá bom? Pietran com o Duroc aí não tira todo pintado Como o Pietran, tá certo? Aqui a gente fechou a lona hoje, tá chovendo Aí a gente tem que controlar aí a temperatura Aproveitar aqui pra dar uma dica muito importante pra vocês Tem gente que é os animais nascendo e tirando E colocando nos com o moteador Não faça isso Não prenda os animais nos com o moteador Deixe junto com a porca Porque eles vão mamando E vai acelerar o parto aí Não tire os animais da porca Tá bom? Eles vão mamando aí ó E vai acelerando o parto Outra coisa que eu já falei em outros vídeos aqui É de extrema importância Que todos os animais aí Em 5, 6 horas de vida Beba o colostro, viu? Mame o colostro aí Da porca, tá bom? Então esses são os detalhes Que fazem total diferença Esse controle de temperatura aqui ó Com a lona dessa É muito importante também Porque se você deixar aqui Maternidade muito fria Crest muito fria O índice de DRR vai ser muito grande Mas lembrando que A gente precisa de uma temperatura Maior para o leitão De 33 graus E de uma temperatura menor Para a matriz Então quando tá muito quente Aí a gente liga os com o moteador Os porquinhos vão para dentro da casinha E as porcas E as porcas conseguem Manter a temperatura Por isso que é importante também Você ter o escomoteador Porque tem gente que coloca aqui do lado A lâmpadazinha, entendeu? Não recomendo Porque aí vai aumentar a temperatura Por leitão Mas automaticamente Vai aumentar a temperatura Para a matriz Tá certo? E como eu digo sempre O negócio é feito de detalhes A gente tem que observar Todos os dias Ver onde tá errando E ir consertando aí Tá certo? Então tamo junto aí pessoal E até o próximo vídeo Se Deus quiser